Deixe-me começar junto a voz de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração hoje nessa noite. É só você, bem quietinho, deixando-o falar na ponta do nosso pastor, que vai trazer a poderosa palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a Deus e com paz com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Transmitimos o louvor pelo Facebook ao vivo. A palavra está sendo transmitida pelo YouTube ao vivo. Amém. Nós estamos transmitindo o conteúdo inteiro no YouTube por causa do conteúdo de livro autorais. do ensino, ali a gente já recebeu o aviso que ao ensino é requerido de livros autorais e a gente não pode colocar na transmissão. só por pena de perdermos a oportunidade de transmissão ao vivo. Amém. Amém. Mas estamos já pelo YouTube ao vivo. Se inscreva no nosso canal, curta lá, porque assim você vai estar ajudando o Ministério do Resgate, que é o nosso Ministério do Bom, na proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da palavra, eu quero dar uma vez, terça-feira, quem não é batizado nas abas, amém, e quem quer aprender, ser capacitado para a obra da evangelização, amém, terça-feira, está bom conosco, uma horinha só. Olha, é das vinte horas às vinte e uma horas, ou seja, de oito às nove, novos descendidos, não batizando, e as seguintes que estão no evangelismo, amém. E, graças a Deus, conversei com o velho crente, conversei já com a nossa mamete, Elisabeth, e elas vão estar representando as senhoras na evangelização, no evangelismo, amém. Glória a Jesus. E comecei com os meus filhos, Mireille e Tom, disse para eles, por um tempo, vou treinar vocês, e eu quero que vocês na obra de evangelização. E meus filhos vão representar os jovens na obra de evangelização. Mas é claro que, como eu digo que, é, Venecrede e Elisabeth não representam as senhoras, não acabou ainda, e me torce a elas, elas, amém, através delas nós esperamos que outras mulheres, que outras irmãs, que outras senhoras, venham também ajudar nessa obra, amém. A mesma coisa, como eu falo, com os jovens, ou com o Mireille e Tom, representando os jovens, não se limita a eles, nós esperamos que com eles, outros jovens, né. Eu louvo a Deus aí por Felipe, amém, por Moisés, que hoje também já estiveram aqui, amém, com o Mireille, com o Venecrede, com o Tiago Jumel, e com o José Edmilson, e saíram para fazer a obra, a obra é de Deus. Então, por isso que eu conversei hoje, conversei hoje, a tarde, bem rápido com eles, e terça-feira nós estamos fazendo essa obra, de dar munição na palavra para quem está saindo a campo, amém. E também está trabalhando com os novos decididos, tá bom, para fortalecê-los, nesse conhecimento da palavra, para que eles possam seguir firme e avante na obra que Deus tem na vida deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém! Abra a tua Bíblia, o livro do profeta Jonas. Meu Deus, e porquê Jonas? Ontem, ontem e hoje, é aniversário do Renascimento em Cristo, na nossa congregação, em Jacuatão, amém. E ontem eu estive lá, e hoje, quem está lá é missionária APC. E ontem nós estivemos lá, quem ministrou a palavra foi a diaconisa Ana Cecília, lá de Newton Carneiro. E depois dela eu dei uma palavra, só que a missionária Desi também ficou responsável de trazer a palavra dentro do tema, e o tema é Jonas. Então, eu fiquei o dia todo hoje, e ontem, com Jonas na cabeça, com Jonas na cabeça, e eu não tenho outra palavra para você essa noite, senão Jonas. Jonas, capítulo de número primeiro, glória, profeta menor, é um livro bem pequenininho, aí no, no Antigo Testamento, tá bom? Jonas, glória a Jesus. Se você passar muita escolha, você passa por ele, não tem, viu? Tem um pouquinho mais folha, o livro de Jonas. Quem achou, diga amém. Peço que a igreja fique de pé. Capítulo primeiro. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jovem, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, Senhor? Até aqui, vamos orar. Pai, querido Pai Santo, graças te damos por essa leitura, fala para o Pai, ministro, no coração, dos teus filhos, das tuas filhas, da tua igreja, de cada vida aqui presente, fala dos nossos corações, vem de encontrar as nossas necessidades, abre nossos entendimentos, nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas, e seja isso para a tua glória. Vou botar a palavra em meus lábios, não somente, não me permitindo falar de mim, mas que o teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, e a igreja de Camelho. Amém! Poder sentar, glória de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma história muito conhecida, a história do profeta Jonas. Aleluia! Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Aritai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Minivir, e clara contra ela, porque sua barriza subiu até ele. Irmãos, e o verso seguinte diz que Jonas fez exatamente o contrário, fez exatamente o oposto. Jonas vacou uma passagem, para ir em direção contrária, e para ir para a Bíblia de Minivir, e para fugir, diz a Bíblia do Senhor, que havia lhe dado uma ordem, que havia dado uma missão para ele, e ele quis fugir. Primeira coisa, eu quero já falar para vocês, por que Jonas quis fugir. É muito importante entender isso, porque isso dá, do começo ao fim, no núcleo, de todo esse acontecimento. Jonas era profeta do Senhor. O Senhor deu uma ordem para Jonas, deu uma missão para Jonas, e Jonas recusou, Jonas não aceitou, e mais, Jonas foi exatamente em direção oposta, a que Deus queria que ele fosse. Para não cumprir, a vontade do Senhor, e a missão que Deus o havia feito. Por que? A missão era ir até a cidade de Minivir, e pregar para os Miniviris. Por que Jonas não aceitou essa missão? Por que Jonas não quis? Irmãos, nós vamos ler daqui a pouco, mas para o último capítulo, Jonas, ele revela, ele demonstra, por que ele não queria, por que ele não quis, e por que ele não quis, por que ele não aceitou? Por que os Miniviris simplesmente eram os Assírios? Miniviris era a capital da Assíria. Você já ouviu, pergunta ou tem um aí, você já ouviu falar da Assíria? Já ouviu falar da Assíria. Olha, os Assírios chegaram a ser um grande império do mundo antigo, com os Assírios. e os Assírios, olha, eles ficaram famosos, conhecidos, por serem bárbaros, por serem sanguinários, por serem malignos mesmo, malignos mesmo. Eles, eles, quando faziam guerra, eles matavam de forma, de forma horrível, horrível, e lãs, torturavam, os seus vencidos, de uma maneira horrível. Para você ter uma ideia, há, há histórias, de que, a árvore de Natal, que nós conhecemos, né, de se pinturar, né, bolas, né, bolinhas, nas árvores de Natal, há contos, há histórias antigas, que diz que esse costume de se pinturar as coisas, nas árvores, nasceu com os Assírios, porque dizia que ele, pegava, as suas vintes pessoas, os exércitos vencidos, decapitava a cabeça, e pendurava, nos caras das árvores, só a cabeça, das pessoas, nos exércitos vencidos. já ouviu essa história, Marcos? Amém? Está vendo? Para você ver, coisas que eles faziam, amém? Não se afetavam de crianças, não se afetavam de, de senhoras, de mulheres, não. E há quem diga que a história da árvore de Natal, mas são os Assírios. Há quem diga? Então, era um povo mau, terrível. Só que, Deus chega para o profeta, e diz, vai, a cidade de Níñe, e prega para eles. Anuncia a eles, o pecado deles, e digo que eles se arrependam. eu estou dizendo, para toda a frase da tua história, já me disse assim, para eles, o senhor quer salvar eles? não, esse povo merece, é por isso, não é? Eu não vou não, nós de outros. E o senhor, nós desobedecemos a ordem do Senhor. Aleluia. já nos desobedecemos a ordem do Senhor. Aleluia. Quem, dentre nós, merecia que Jesus venha se morrer na cruz por mais, pagar o preço dos nossos pecados? Aleluia. A Bíblia diz, que todos pecaram. Todos. A Bíblia diz que, certa ocasião, Deus olhando o céu à terra, e viu o quê? Que não havia um justo. Não havia um justo, não sei o que é. É, mas com isso, está lá no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, Deus usando o apóstolo João, o Espírito Santo, usando o apóstolo João, diz assim, aquele que disser que não tem pecado, não há verdade nele. Ele é mentiroso. Aquele que disser que não tem pecado, a Bíblia diz, usando o povo, que todos pecaram, e destituídos foram, da glória de Deus. sou eu. E deixa eu te dizer, pecadinho e pecadão, roubou uma multa de dois reais, é a mesma coisa, de roubar o banco. É a mesma coisa, de roubar o banco. Todos pecaram, todos pecaram, e destituídos foram, da glória de Deus. Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia. Louva a vocês mortos, Senhor. Amém, Deus. E aí, só a coisa que diz, os inimigos não merecem. Os inimigos não merecem. Eu não vou. Aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, ele diz assim, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, vem ao mundo, para salvar, os pecadores. Glória a Deus. Dos quais, eu sou o principal. Olha, o teu irmão, que é o teu irmão, que é o teu irmão, que é o Jesus, nos ama. Glória. Glória a Deus. Jesus nos ama. Olha, não é mal, acho que estamos hoje, aqui na casa dele, adorando para ele, e a Maria, não está também. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma obra na nossa vida, e tem uma obra na vida, de muitos estão lá fora. Só que tem uma coisa, tem uma outra passagem, na Bíblia, em que, o profeta Isaías, outro profeta, ouviu, uma conversa no céu, e nessa conversa, Deus dizia, quem eu enviarei, quem há de ir por nós, o profeta Isaías, quando, viu a glória de Deus, ele disse assim, ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem, de lábios e puro, e habito no meio, de um povo, de puros lábios, meus olhos viram a Deus, olha como ele era, ele disse assim, eu vou morrer, porque eu estou, contemplando a glória de Deus, e o céu serviu para mim, eu estou vendo o Deus, no alto e sublime trono, eu estou vendo o Serafim, sarroteando ele, e cantando, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e ele se achou indigno, ele disse, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem, de lábios e impuros, habito no meio, de um povo, de impuros lágrios, e meus olhos estão vendo o Deus, aí ele pensou, que ele ia morrer, mas diz que Deus deu uma ordem, ao Serafim, o Serafim pegou no altar, numa brasa viva, e desceu, e com essa brasa viva, tocou nos lábios, diz a Ias, e disse, não temas, os teus pecados, são perdoados, e como aquela brasa tocou, nos lábios de Isaías, e o Serafim disse, que os pecados dele, estavam sendo perdoados, foi quando ele ouviu, uma conversa no céu, e Deus dizia, quem eu enviarei, quem há de ir por nós, Deus, ele não ouviu, teus pecados, foram perdoados, perdoa o teu irmão, tu já ouviu, teus pecados, foram perdoados, com aquele acontecimento, quando ele ouve, nos céus, Deus fala, quem enviaria, a ele, prontamente, se apresenta, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não deixou, não permitiu, que anjos, pregassem o Evangelho, sabia disso? Anjos pediram, para pregar o Evangelho, e Deus não permitiu, Aleluia, os anjos, que pecaram, caíram, e são chamados, demônios, hoje, os anjos caíram, mas, os anjos, que não pecaram, não conhecem o pecado, e como eles não conhecem o pecado, eles não admitem, eles não aceitam, braço ferrou de Deus, passa a espada nele, mentiu para Deus, passa a espada nele, e o anjo, ele não admite, que, de ouvir Deus, é insultado, aí, meu, disse, vocês, não, o homem mesmo, que eu vou salvar, que eu vou perdoar, que eu vou transformar, eles mesmos, vão pegar, e no livro, veja a sabedoria de Deus, quando a gente vai falar de Jesus, para alguém, e alguém, fala o que não entende, para nós, e reage com uma ignorância, ou como for, a gente lembra, pois o tio era assim também, um dia também, não sabia, nada disso, e também, agia assim também, a questão, é você que vai pegar para ele, porque Jesus, em certo lugar, ele também disse assim, deixou de dizer, é aqui no fundo de pão, da história de Jonas, que não queria pegar, para os inimiguitas, para os assírios, eu lembro, de uma certa feita, da lá no evangelho, que, João, foi Pedro e João, Jesus mandou eles adiante, olha, vai adiante, quando chegar na vila, fala com alguém lá, para preparar uma água, para a gente tomar, a gente vai descansar um pouquinho, e a gente vai servir, para a Judéia, aí disse que foi, os dois apóstolos, na frente de Jesus, olha, foram na frente de Jesus, aí disse, olha, o mestre pediu, um pouco d'água, ele vai, repousar, aqui um pouquinho, que ele está indo, para a Judéia, só que essa cidade, era Samaria, e aí, quando, eles ouviram, que Jesus, não ia ficar em Samaria, mas ia para a Judéia, se ele está indo para a Judéia, eu digo a ele, que não tem pão e água, não, para ele, não, aí, os apóstolos, ficaram dignos, como é, diga a Jesus, que ele não tem pão e água, para ele aqui, não, se ele está indo para a Judéia, ele passa direto, para descansar aqui, não, aí, os apóstolos, ficaram, escandalizados, como é, que vocês falam assim, do mestre, e aí, eles voltaram, tristes, contrariados, voltaram para Jesus, e disseram, Senhor, eles pegaram pão e água, para ti, permita-nos, passar uma oração, agora, para cair fogo do céu, na cabeça deles, olha só, de amor, pedir a Jesus, para orar, para cair fogo do céu, na cabeça de quem, ele não põe a água, para Jesus, sabe qual foi a resposta de Jesus, vocês não sabem, a que espírito, vocês pertencem, porque o filho do homem, não veio, não veio, tirar a vida de ninguém, o filho do homem, não veio matar ninguém, veio sobrar, veio sobrar, veio sobrar, veio sobrar, aí, Jonas, esse povo bárbaro, os assírios, e a menina, e vim pregar para eles, Jonas, irmãos, preste atenção, Jonas imaginou, que eles podiam se converter, e sabendo que Deus é misericordioso, sabia que Deus podia perdoar eles, mas Jonas queria que eles morressem, Jonas queria que eles fossem para o inferno, aleluia, olha, deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o Espírito de Deus, não, na mente, nem no coração do homem, aleluia, toca no termão, diga a Deus que é saudável, diga a Deus que é perdoar, diga a Deus que é perdoar, meu Deus, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, não tem fim, a Bíblia diz que Deus é amor, mas o profeta fugiu, pergunta o termão, neste negócio que eu digo, diga assim, fuja não, e Jonas fugiu, e diz o texto aqui, mas o Senhor, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar, a nossa experiência cristã diz que, há deserto, e há tripulação, que Deus permite a gente passar, para nos ensinar, amém, mas existe deserto, existe tripulação, que o crente procura, que o crente entra nele, foi Jonas, Deus tinha uma missão, tinha uma obra, e ia abençoar Jonas, vida, e a exceção, através de Jonas, e Jonas, correu, aí Deus, aqui, deu a ordem ao vento, lá no Evangelho, Jesus deu uma ordem, é quieta, de vento, acalma, de ar, e aqui, Deus disse, só para a vento, aleluia, 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 tem hora que Deus, aqui, atuventando, aqui, mandou o vento soplar, e aqui, Deus mandou soplar o vento, e houve uma tempestade, e houve uma tripulação, com aqueles marinheiros, com a tripulação, daquele navio, e o desespero, foi grande, e aí, ele disse, olha, tem um hebreu, lá no porão, quietinho, caladinho, pergunta a ele, se ele sabe de alguma coisa, do que está acontecendo aqui, olha, o hebreu, o que ele não está fazendo aí, tu não está vendo não, que a gente está perecendo, o desespero, de tudo, a gente vai naufragar aqui, vai morrer, e tu está aí, quieto com o que, o que está acontecendo, aí, ele disse, isso tudo que está acontecendo, é por causa de mim, eu estou na desobitiência, eu estou rebelde, minha tira no mar, e a tempestade vai passar, eu estou chocado, então, eu não pensou, tu vai ver, vai tomar o mar, jogou, jogou o jantar no mar, aí Deus, na sua misericórdia, deu ordem a um grande peixe, que, que mudou o jantar, e Jonas ficou no ventre do peixe, diga assim, o termo, me ajuda, Jonas foi no ventre do peixe, porque Deus é misericordioso, se Deus, se Deus, tu não morre não, tu vai morrer não, a obra de Deus, vai se cumprir na tua vida, mas no ventre do peixe, o jantar não teve opção, clamou ao Senhor, clamou ao Senhor, crente que é de Deus, crente que é de Deus, quando eu digo crente, qualquer homem, um homem que é de Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai buscar Deus, na hora da angústia, na hora da aflição, infelizmente, o homem só vem na hora da aflição, na hora da angústia, infelizmente, bom, é você ouvir, crer, e fazer o que ele manda, meu Deus, diga para o teu irmão, não precisa esperar, não precisa esperar, não tinha mal, para Jesus, diga, abra teu coração, aleluia, e assuma a tua fé no teu Deus, porque ele é o teu Deus, ele tem uma obra na tua vida, aleluia, ele quer te fazer um instrumento na mão dele, ele quer mudar a tua história, aleluia, ele queria usar Jonas, tinha essa missão com Jonas, e Jonas fugiu, Jonas correu, diga de novo o teu irmão, correu, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, e diz, que no ventre do peixe, estou indo para o encerramento, estou encerrando, no ventre do peixe, Jonas, clamou ao Senhor, e aí Deus deu ordem, ao peixe, para vomitar, Jonas, foi vomitado, foi vomitado, foi vomitado, na areia, da praia, mas saiu para o ventre, e disse, eu vou refazer o que Jesus quer, eu vou refazer o que o teu irmão, e ele foi, mas olha como é que Jonas pegou, Jonas quando chegou em Bíblia, sabe como é que era a mensagem, ele está escrito, você vê que eu estou correndo, no lugar da hora, olha, mas olha como é que ele pegou, arrependam-se, que Deus vai destruir, essa cidade, emparentadinha, ele queria, que Deus destruísse mesmo, arrependam, que Deus vai destruir, essa cidade, só que, sem ele saber, essa forma, que ele usou, fez o povo, se arrepender, o povo temeu, o povo creu, e o povo temeu, e disse que o povo foi orar, o povo foi se humilhar, o povo foi clamar, ao Deus diz, mas, por misericórdia, aleluia, eu só te disse uma coisa, eu estava lembrando, a missionária, a missionária viu, uma testemunha, um pouco lá, quando Deus estava, me chamando para a obra, eu, eu corri, eu fui um pouquinho, de jovem na minha vida, eu fugi, eu queria ser pastor, eu queria ser ministro, eu estava lá, diante de Deus, eu deixei morrer, mas, segundo o povo diz, o amor de Deus, é desconstante, Deus sabe, trabalhar na nossa vida, e eu lembro que, um dia, um culto cheio, e, Deus usou um pastor, numa palavra, aí, eu disse assim, para Deus, Deus, não pode ser eu, o Senhor, não pode ficar me chamando, isso é para outro, aí, eu disse para Deus, eu sou pesado de língua, até a hora que eu abro a boca, é um martelo de pó, de pó não, arrependido, olha, olha, mitologia grega, não existe, mas, eu sou um martelo, eu não, irmãos, a igreja, olha para mim, a igreja, tinha umas 300 pessoas, eu falei, pastor, eu e Deus, Deus, eu sou o pregador do culto, que contou assim, ei, você mesmo, Deus vai te usar pesado de língua mesmo, é pesado de língua que Ele quer, eu conheço outro na Bíblia, que disse isso, eu não sei, eu sou pesado de língua, quem foi? olha, 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 olha para mim, às vezes, tem situação que a gente olha, e a gente diz assim, que crente ignorante, sabe nem pregar, olha só, mas tu não sabe, o coração de quem está ouvindo, a força do martelo, que precisa ser usada, para quebrar a pedra, você está entendendo? tem gente, irmão, que, você chega para ele e diz assim, Jesus te ama, aí ele já se quebrou, já está bem, reconhece, não é verdade? é, mas tem gente, que só vai te pegar mesmo, caso arrebente, calma, aí é que ele vai, temer um pouquinho, o fato é que Deus conhece os que são seus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus conhece os que são seus, e sabe tratar com cada um, e ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém, nós somos diferentes, então Deus vai tratar com você, e vai tratar comigo, e vice-versa, você está entendendo? Deus te conhece, e ele sabe, como fala com você, e ele sabe, e Jonas, e Jonas, então, olha, quando ele entregou, o povo se arrependeu, os milivitas, os assírios, os bárbaros, se arrependeram, e aí Deus, desistiu, de derramar sua ira, sobre a cidade, o que aconteceu, com isso, Jonas ficou triste, Jonas ficou triste, irmão, aí para encerrar, livro de Jonas, capítulo 3, verso 10, Deus viu as obras deles, como se converteram, no seu mau caminho, e Deus se arrependeu, do mal, que tinha tido, que lhes faria, e não o fez, capítulo 4, aí olha Jonas triste, mas, desgostou-se Jonas, ó Jonas ficou desgostoso, se entristeceu, desgostou-se Jonas, extremamente, disso, ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, e disse, ah Senhor, não foi isso, o que eu disse, escuta ainda, na minha terra, por isso, me preveni, fugindo, para Tarsis, pois sabia, que és Deus, pietoso, e misericordioso, loucânimo, grande, e beniquilidade, e que te arrepende, isso do mal, olha aí, tudo que eu disse, em Jonas, conversando aqui, eu sabia, por isso que eu não queria vir, por isso que eu fugi, eu sabia, que eu ia perdoar, esse povo, Jonas, escuta aí, é o final, escuta aí, e disse o Senhor, é razoável, esse teu ressentimento, Jonas, então, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, ele ainda tinha esperança, ele ainda tinha esperança, então, aí foi uma rocha, que eu estou vendo, aí, está em sacinade, queima a régua, anda fogo no céu, régua, meu Deus é forte, dele, alguém, que alguém pensa, que Deus vai, lançar no inferno, e Deus vai fazer, alguém vai salvar, meu Deus, olha, aí, tudo assim, e faz o Senhor Deus, nascer, no ronelão, para ganhar a fé, olha, aí Jonas estava lá, esperando a cidade, ainda ser destruída, no sol quente, e aí Deus fez, nascer, um pé de planta, que no chute cresceu, virou uma árvore, e fazia, sombra, para Jonas, aí Jonas ficou lá, na sombra, e ainda, na expectativa de Deus, ainda destruiu a cidade, aí sabe o que Deus fez, aí diz que Deus feriu o pé de planta, o pé de planta secou e morreu, a sombra de Jonas, olha, aí diz que Jonas começou a reclamar, Senhor, por que tu, por que tu, por que tu permitisse, morreu, matou a planta, a planta tão boa, estava me dando sombra aqui, Senhor, por que tu fez isso, aí, meu Deus, já sei pra gente, olha só, tu morreu, tu não plantou essa planta, tu não recolhou essa planta, não foi tu que fez essa planta crescer, e tu tá achando ruim, por que a planta morreu, claro, a planta da tia da planta, a planta morreu, mas ele ficou sem a sombra, né, aí Deus fraco disse pra ele, olha a pacidade de Nini, tu sabe quantas pessoas tem lá, quantas famílias, quantas crianças, quantas mulheres, quantos idosos, e tu queria ir na especialidade, e tá achando ruim, que a planta morreu, porque a gente tava sombra, Jonas, lá tem 120 mil, pessoas, que eu quero salvar, que eu não quero lançar o inferno, é razoável essa rua aí, né, e aí, nos dias que nós vivemos hoje, aí tem gente que não concorre, menino, fulano pintou e bordou, e aí vem uns crentes, dizem que Jesus salva, que Jesus perdoa, aí tem gente que não aceita, não é verdade? Que fulano hoje se converta, esteja hoje adorando a Deus, mas menino, logo tu, tá adorando a Deus, é porque o mundo não conhece o amor de Deus, e nem conhece o dia de amanhã, mas Deus conhece tudo, Ele sabe o dia de amanhã, e Deus não quer nos perder para o inferno, Deus não quer alma nenhuma no inferno, mas o que acontece, é que o coração duro, dos homens, a gente tem rejeitado o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, então, a mensagem de Jonas, dá uma missão, nós quanto igreja, porque nós precisamos ir, e pregar o Evangelho, aleluia, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a nossa vida, e como eu já disse, Isaías ouviu, quem nós enviaremos, quem adivou nós, e se, deixa eu dizer uma coisa, se você que hoje nos visita, aconteceu, de você chegar hoje aqui, no dia que eu peguei essa palavra, você vem nos visitar, e ouvir sobre Jonas, sobre o profeta Jonas, olha, eu não acredito em coincidência, eu creio, no Deus, que tem futuro, de tudo na mão, eu quero te dizer uma coisa, sabe por que você está aqui, jovem, porque Deus tem uma obra na sua vida, e Deus quer te usar na terra, na presença de Deus, quer, eu vim para Jesus, na minha mocidade, e na nossa juventude, nós temos a maior força, para servir a Deus, e nessa noite, aleluia, Deus te chama, para uma grande obra, talvez, alguém de vocês, que está aqui, já saiba disso, talvez, não seja novidade, o que vocês estão ouvindo, talvez, Deus já tenha falado, ao seu coração, em algum lugar, ou em um sonho, não sei, que Deus, tem uma obra na sua vida, Talvez você não saiba, mas tem alguém, orando por você, e Deus, para orar por você, por causa da obra, que Deus tem que fazer, em sua vida, quando eu era jovem, eu ouvi muito isso, tive dificuldade, de acreditar, eu jovem, não sei eu, não pode ser eu, comigo não, mas olhar eu aqui, quantas vidas, já, foram, libertas, salas, transformadas, porque um dia, eu entendi, que não podia fazer, igual Jonas, mas tinha que, alfinhar no Senhor, e pregar a palavra, Aleluia, você, nem na igreja, está, nem que ele, tem, aí, mas no seu coração, você já sabe, que Deus, tem uma chamada, na sua vida, que Deus, tem uma obra, na sua vida, talvez, alguém, seja, até afastado, do Evangelho, não sei, mas, se você chegar aqui, hoje ou não, a palavra era essa, Deus deu essa palavra, prega, Deus, eu quero dizer, que não só Deus, quer perdoar, os teus pecados, te salvar, como quer te usar, como um instrumento, para, livrar, outras pessoas, da vida, do mal, do inferno, se você acredita, aleluia, que Jesus, deu uma obra, na sua vida, que ele, é o Senhor, e salvador, da sua vida, que ele, te ama, que ele, quer você, na presença dele, que ele, tem uma obra, na tua vida, se você, crê nisso, se Deus, está falando, com você, também, nessa noite, eu te convido, a não resistir, eu te, aconselho, não fugir, mais, da vontade, de Deus, na tua vida, daquilo, que Deus, quer fazer, na tua vida, e aí, vale para todos nós, o exemplo, de jovens, confia no Senhor, Jesus te ama, ele tem o melhor, preparado, para você, se você, entende, o que eu estou falando, quer abrir seu coração, quer se colocar, na presença, de Jesus, nessa noite, eu, eu, só, ir adorando, com você, com essa igreja, aleluia, há, alguém, que deseja, fazer isso, vai ajudar, um sinal, com a sua mão, eu, vou lá, com você, não quero, nem colocar, na presença, do Senhor, ali, uma jovem, a mais, alguém, que deseja, estar entendendo, o que Deus, está entendendo, o que Deus, quer te livrar, e quer te usar, como instrumento, para livrar, outros, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e ele, tudo falado, olha, é muito forte, como eu disse, eu vou repetir, Deus, quer te livrar, e quer te usar, para livrar, outros, meu Deus, porque, essa é a honra de Deus, na sua vida, você só precisa crer, se no seu coração, você crer, Deus, se não, com a sua mão, eu creio, e nós vamos, na presença, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, a jovem, veio com, veio com alguém mais, veio com o Felipe, foi, Felipe, traga ela aqui, para receber uma oração, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Jesus, é a mais ok, ainda há tempo, vou orar, Glória a Jesus, Glória a Jesus, a igreja fica de pé, Glória a Deus, a igreja fica de pé, Isabel, 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 Glória a Jesus, fecha os dois olhos, Isabel, repita-se comigo, Senhor meu Deus, eu creio em ti, eu creio em teu filho, Jesus Cristo, eu creio, na tua palavra, em que o Senhor, me ama, e tem uma obra, na minha vida, por isso hoje, eu entrego a minha vida, a ti, me coloco, nas tuas mãos, faz de mim, a tua vontade, Aleluia, o teu querer, andar, os teus caminhos, na tua presença, seja Jesus, a alegria, do meu coração, perdoa, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas gratificações, cobre-me com teu sangue, e faz de mim, uma nova criatura, na tua presença, para a tua glória, meu Deus, porque o Senhor, porque o Senhor me ama, eu também me amo, eu sou tua, em nome de Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, Amém, Aleluia, Senhor nosso, Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, eu te apresento, Isabela, meu Deus, Aleluia, é tua vida, vem de encontro, as suas necessidades, que ela, cobre ela, no teu sangue, Aleluia, purifica de toda justiça, perdoa os pecados, Aleluia, Senhor, e faz, Senhor Jesus, para ela entender, como nunca, ó Deus, Aleluia, o teu querer, a tua vontade, ó Deus, revela, Isabela, a tua obra, minha vida, Deus, que ela cresça na tua presença, Aleluia, com graça, meu Pai, com zadia, com coragem, com trepidez, e faz dela, seu instrumento, Aleluia, Senhor, que tu queres, que ela seja, na tua presença, e para a tua glória, leva a sabedoria, para entender a tua vontade, para se desviar do mal, e para ajudar, ó meus muitos outros, meu Pai, Aleluia, até o encontro contigo, a se livrar do mal, Aleluia, e a ser salvo, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a Isabela, abençoe o seu lar, a sua casa, sua família, e sua parentela, e que teu nome, seja exaltado na vida dela, em nome de Jesus, a igreja de amém, 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 vamos agradecer, nessa matrimonia, vamos agradecer, terça-feira, Aleluia, terça-feira, comigo, os novos descendidos, não batizar, e a turma aí, que ia sair a campo, com evangelismo, terça-feira, comigo, quinta-feira, é o culto da vitória, quinta-feira, Aleluia, está vindo um pregador, que está sendo enviado, pelo pastor Adelson, e pelo pastor Carlos, pastor conferencista Carlos, e pastor Adelson, eu também não conheço, pessoalmente, mas é Ronaldo, o nome dele, é Ronaldo, ele é aqui da UR2, é vizinho nosso, e foi indicado, para estar conosco, pelo pastor Adelson, pelo pastor conferencista Carlos, eu não conheço, conversei com ele, apenas online, amém, e ele vai estar aqui, ministrando, então vamos ver, o que Deus tem, para nos conceder, quinta-feira, no culto, da vitória, sexta-feira, símbolo de oração, tá bom, receba a bênção, pai querido, pai santo, que nós te damos, por essa noite, bendita, na tua presença, na tua casa, como embaixo, nos processos, a tua casa, em perfeita paz, possamos tornar, aos nossos lares, glória a Jesus, meu Deus, dá uma semana de bênção, dá uma semana de vitória, aos teus filhos, vem de encontro, a necessidade, ó Deus, de cada um, em nome de Jesus, amém, só volta a bênção, mas eu preciso orar, por essa criança aqui, que ela está a dor, e cá, glória a Jesus, só vou dar a bênção, sustenta aí, a criança, tá bom, a hora, hein? Desculpa a mão, comigo, aqui, em nome de Jesus, o cara, pai santo, pai querido, em nome de Jesus, eu vou começar a obra, e repreenda, agora, toda a santa, uma pequena, toda a santa de infirmidade, toda a experiência do mal, do algo na cabeça, que ela põe nos pés e saia, em nome de Jesus venha por terra, agora seja derrotado mal, em nome de Jesus e que a tua bênção de saúde de cura, de restauração a Deus seja sobre essa criança, em nome de Jesus, e para a glória de Deus a igreja diga amém, amém Jesus, glória a Deus e se convençam que o amor de Deus a graça é guiar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja como toda a igreja do Senhor, a igreja diga amém amém saúdo, perdoe a paz do Senhor e vai na graça e a paz do Senhor também saúdo a Isabel aí também e vem com a paz do Senhor amém a Helena deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu aberto irmã Elisabetta, deixa eu irmã tatá, deixa eu ah legal pegou eu aí pegou tá bom baixo, baixo, concluí tu viu aí não? não eu vou encerrar ai meu Deus é que eu vou encerrar eu vou lhe pedir perdão por favor não, tá na benção tá na benção eu vou ter essa consequência a Obrigado.